A presidenta Dilma Rousseff está reunida com 26 governadores para tratar de assuntos de interesse comum, como por exemplo a retomada do crescimento econômico e também a importância de um pacto federativo para reduzir a violência. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília, onde ocorre a reunião e tem mais informações. Paulo, boa noite. Como foi a abertura desse encontro? Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os governadores no fim da tarde desta quinta-feira, aqui no Palácio da Alvorada, e todos juntos pousaram para uma foto oficial. Dos 27 governadores do país, 26 participam do encontro. A única exceção é Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, que está em viagem ao exterior e está sendo representado neste encontro com a presidenta Dilma Rousseff pela vice-governadora em exercício, Rose Modesto. Agora, Paulo, e quais assuntos a presidenta destacou? Bom, Aline, a presidenta Dilma Rousseff descreveu o atual momento do país como uma travessia, que vai deixar a economia mais forte e robusta. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, isso vai ocorrer a partir do aumento das exportações, dos investimentos em infraestrutura e da expansão do crédito e do consumo das famílias. Essa redução da inflação vai criar as bases para um novo ciclo de expansão sustentável do crédito. E como o nosso processo de inclusão social não foi interrompido, porque nós mantemos os programas sociais, nós esperamos que a retomada do crescimento do crédito contribuirá, junto com a expansão da economia, contribuirá para uma grande ampliação do consumo das famílias de forma sustentável a partir do ano de 2016. Mas, para chegar a este ponto, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância da cooperação entre União, Estados e Municípios para o Brasil reencontrar a estabilidade fiscal e econômica. A cooperação federativa é uma exigência constitucional, é uma exigência da forma como nós organizamos o Estado e a sociedade brasileira. Nós também devemos respeitar a democracia e devemos somar forças e trabalhar para melhor atender a população. Paulo, a presidenta fez algum pedido aos governadores? Bom, Aline, os governadores foram solicitados pela presidenta Dilma Rousseff a apresentarem projetos para a segunda etapa do programa de investimentos em logística lançado no mês passado pelo governo federal e que prevê investimentos de mais de 198 bilhões de reais em setores como portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Nós queremos definir com cada governador aqui presente uma carteira de projetos de investimento em logística para concessão no período 15-18. Alguns governadores, inclusive aqui presentes, já entregaram e já apresentaram suas sugestões nesse sentido. E nós convidamos aqueles que não apresentaram a identificar novos projetos, a pesquisar novas oportunidades. O que nós queremos agora é, de fato, que essa carteira de projetos seja estruturada, porque nós sabemos, nós que estamos aqui, sabemos que os investimentos levam tempo para maturar. Então, se nós fizermos essa carteira de projetos, nós lançaremos a cada ano novos projetos de concessão. Paulo, agora o assunto ICMS também estava na pauta, certo? Sim, Aline. A presidenta Dilma Rousseff pediu apoio aos governadores para a aprovação desse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, é uma micro-reforma micro-econômica que vai ter impactos macro-econômicos, como, por exemplo, a geração de empregos e o próprio crescimento da economia brasileira para a União, Estados e Municípios. O que essa proposta diz? Ela prevê a unificação das alíquotas do ICMS em 4% a partir de 2017. Atualmente, existem várias alíquotas no país que variam entre 7% e 12%. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços e ele é sempre cobrado em compras e vendas de produtos e mercadorias entre estados e entre municípios. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassávia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo aí do Palácio da Alvorada.